Que tal ver a sua marca aqui no TV Paraguaçu Notícias? E a TV Paraguaçu marca presença em todas as redes sociais, com média de 200 mil visualizações por semana. Aqui nesse espaço, sua empresa ou serviço ganha visibilidade diária e se aproxima ainda mais do consumidor. Então, não perca tempo, venha ser um parceiro do TV Paraguaçu Notícias. Restaurante Turquinho, refeição de qualidade com sabor incomparável. Aberto todos os dias com almoço self-service e delivery de Marmitex. Avenida Siqueira Campos, 761 no centro de Paraguaçu Paulista. Restaurante Turquinho, comida boa, ajuda a temperar a vida. Você valoriza a qualidade do seu sono? Então venha para anjos, colchões e sofás em Paraguaçu Paulista. Qualidade e sofisticação em seus produtos, com ótimo custo-benefício. Anjos, colchões e sofás, perfeita para quem ama comprar bem. Apaixonado por churrasco? Na Casa de Carnes Avenida, você encontra uma variedade de carnes e cortes especiais. Temos também linguiças, frango e peças temperadas. Casa de Carnes Avenida, a mais completa de Paraguaçu Paulista. Na Avenida Galdino, 1173. Casa de Carnes Avenida. Comida com gostinho de mãe? Só no restaurante Terceiro Tempo, em Paraguaçu Paulista. Tempero caseiro especial para o seu almoço. Atendendo de segunda a sábado. Com prato feito, comercial e Marmitex. Boa noite. Boa noite. Aumento para 14% da contribuição dos servidores ao IMSS é aprovado na Câmara. São Paulo vacinará grupo com idade entre 55 e 59 anos e mais professores em julho. Governo prorroga a fase de transição até dia 31 de maio. O horário será ampliado em junho. Paraguaçu Paulista se aproxima de 3 mil casos confirmados e 200 suspeitos de Covid-19. Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Começa agora mais uma edição do TV Paraguaçu Notícias. Em sessão ordinária, realizada na noite de segunda-feira na Câmara Municipal, os vereadores aprovaram a matéria que aumenta a contribuição dos servidores efetivos, aposentados e pensionistas do Instituto Municipal de Seguridade Social, o IMSS. A referida matéria já havia sido apreciada pela Câmara Municipal no dia 19 de abril, porém rejeitada e arquivada por falta de quórum de maioria absoluta para sua aprovação, recebendo 7 votos contrários e 6 votos favoráveis. A nova votação aconteceu porque os vereadores Marcelo Gregório, Daniel Faustino, professor Rodrigo Andrade, Graciane de Madureira, Paulo Japonês, Vani Generoso e professora Delmira, representando a maioria absoluta dos membros da Câmara, propuseram a reapreciação do projeto. O projeto propõe a alteração de 11% para 14% da alíquota de contribuição dos servidores ativos do regime próprio de Previdência Social. O novo índice também vale para aposentados e pensionistas. De acordo com a justificativa do prefeito, a compatibilização da legislação local às normas constitucionais é analisada e exigida na renovação do certificado de regularidade previdenciária. A justificativa diz ainda que a não obtenção do certificado de regularidade previdenciária poderá causar prejuízos ao município, como a suspensão do recebimento de recursos. Vamos acompanhar agora um trecho da fala da vereadora Delmira, que foi a única a mudar seu voto em relação à primeira votação. Quero dizer assim, na minha fala anterior, eu disse que o projeto poderia ser escalonado. Logicamente, aquele que ganha mais se desconta mais, aquele que ganha menos, desconta menos. Isso eu falei e eu mantenho esse meu posicionamento, que eu acho que deveria ser assim. Mas de todos os meios que nós tentamos, não pode. Por um outro lado também, um outro questionamento que nós fizemos aqui, é que pudesse o servidor, que ele pudesse, assim, ter esse desconto escalonado, como foi feito em algumas cidades. Bauru também foi feito, mas aí nós já fomos informados que é inconstitucional. Uma outra fala que eu disse aqui, que eu vou repetir, é o dinheiro do pão, não é? Vai dar aí R$ 33,00, realmente vai fazer a falta. E aí eu quero dizer assim, que nesse tempo, como alguns vereadores já disseram, mas um tempo tão curto. E, infelizmente, não foi do meu agrado também, porque o projeto não teve mudanças, não teve, assim, a gente se esperava algo diferente também. E eu concordo com isso. O que me fez a pensar? Quando eu questiono, é o dinheiro do pão, mas nós sabemos que no nosso município nós temos pessoas que convivem com R$ 80,00. É a renda da pessoa, ele sobrevive com R$ 80,00. Será que essa pessoa vai ser prejudicada? E isso me fez pensar. O nosso município, perdendo o certificado, vai prejudicar? Sim, vai prejudicar. Nós sabemos disso. E isso me fez pensar. Essa vereadora está recebendo, logo em breve, nós teremos a emenda do deputado Mauro Bragato, que está enviando, onde eu tenho apoio do vereador, do Clemente Júnior, da Vilma Berto e de outros vereadores, do Rio, do Fábio Santos também. E na infraestrutura do município. Ótimo, que maravilha. Será que se a gente perder esse certificado, nós vamos ter direito de receber? Isso me fez pensar. Essa vereadora, eu tenho lutado, desde a outra época que eu estava como vereadora, Ponte da Roseta, vocês sabem, às vezes vocês até brincam comigo, vai novamente falar sobre a ponte, falo várias vezes isso aqui, e aí a gente depende do quê? De uma verba federal, de uma verba estadual, de uma emenda parlamentar, dessa verba voluntária. Fiz um levantamento, o quanto que o município arrecadou no ano de 2020 e no ano de 2019. E foram muitas verbas. Falei com vários servidores, e muitos entendem. E aí isso me fez pensar também. Professores que não é, que eles acreditam que não é viável, o projeto não passando, não é viável para o professor. E isso também me fez pensar. Então, gente, eu digo assim, nós nunca vamos agradar a todos, certo? Respeito o voto de todos aqui, favorável, contrário, mas eu confesso para vocês que eu ainda estou pensando e vou decidir meu voto daqui a pouco. Foram favoráveis ao projeto os vereadores professora Delmira Vandes Generoso, Graciane de Madureira, professor Rodrigo Andrade, Paulo Japonês, Daniel Faustino e Marcelo Gregório. Foram contrários os vereadores professor Derni, Fábio Santos, Ricardo Rio, Dilma Berta e Juninho do Tegpag Lima. E mesmo sem a confirmação da quantidade de vacinas que receberá nas próximas semanas, o governo de São Paulo anunciou hoje que vai finalizar a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com deficiência e com comorbidades até o fim de junho e iniciar a imunização da faixa etária entre 55 e 59 anos a partir do dia 1º de julho. Professores com idade entre 18 e 46 anos também entraram na atualização. O governo do estado de São Paulo vai finalizar a vacinação de pessoas com deficiência e com comorbidades no mês de junho e iniciar a imunização da faixa etária entre 55 e 59 anos a partir do dia 1º de julho. Pessoas com 55, 56, 57, 58 e 59 anos a partir do dia 1º de julho serão vacinadas aqui em São Paulo. Neste mês de junho o governo vai completar plenamente a vacinação de todas as pessoas com comorbidade e deficiência no estado de São Paulo. Repetindo, portanto, a partir do dia 1º de julho voltaremos a vacinar a população em regularidade na faixa etária de 55 a 59 anos. E vamos completar a imunização também dos profissionais de educação neste período a partir de 1º de julho para retomar as aulas no segundo semestre com total segurança. Entre os dias 1º e 20 de julho serão vacinadas as pessoas de 55 a 59 anos de idade. E entre os dias 21 e 31 de julho vamos vacinar os profissionais da educação que ainda precisam ser vacinados na faixa de 18 a 46 anos. Um público total de 1 milhão e 700 mil pessoas neste programa de vacinação. E veja a seguir o governo prorroga a fase de transição até o dia 31. O horário será ampliado em junho. Paraguas-Paurista se aproxima de 3 mil casos confirmados e 200 suspeitos de Covid-19. Que tal ver a sua marca aqui no TV Paraguas Notícias? E a TV Paraguas Marca presença em todas as redes sociais com média de 200 mil visualizações por semana. Aqui nesse espaço sua empresa ou serviço ganha visibilidade diária e se aproxima ainda mais do consumidor. Então não perca tempo venha ser um parceiro do TV Paraguas Notícias. Restaurante Turquinho Refeição de qualidade com sabor incomparável Aberto todos os dias com almoço self-service e delivery de Marmitex Avenida Siqueira Campos 761 no centro de Paraguas Sul Paulista Restaurante Turquinho Comida boa ajuda a temperar a vida Você valoriza a qualidade do seu sono? Então venha para Anjos Colchões e Sofás em Paraguas Sul Paulista Qualidade e sofisticação em seus produtos com ótimo custo-benefício Anjos, colchões e sofás perfeita para quem ama comprar bem. Apaixonado por churrasco? Na Casa de Carnes Avenida você encontra uma variedade de carnes e cortes especiais. Temos também linguiças, frango e peças temperadas. Casa de Carnes Avenida a mais completa de Paraguaçu Paulista na Avenida Galdino 1173 Casa de Carnes Avenida Comida com gostinho de mãe só no restaurante Terceiro Tempo em Paraguaçu Paulista Tempero caseiro especial para o seu almoço atendendo de segunda a sábado com prato feito comercial e marmitex Confira agora como fica a previsão do tempo para amanhã em Paraguaçu Paulista A quinta-feira deverá ser de sol com algumas nuvens e não chove Segundo a agência Climatempo a temperatura varia entre a mínima de 15 e a máxima de 31 graus A umidade relativa do ar oscila entre 21 e 60% O governo do estado de São Paulo anunciou hoje que vai prorrogar a fase de transição do plano São Paulo até o dia 31 de maio Porém, a partir do dia 1º de junho todas as atividades comerciais religiosas e de serviços poderão funcionar até às 10 horas da noite De acordo com o governador João Dória isso será possível com o aumento da testagem da população para a Covid-19 com testes antígenos em pessoas sintomáticas Além da ampliação do horário em uma hora em relação ao que é permitido hoje a ocupação passa a ser permitida até 60% da capacidade Primeira notícia de hoje é o governo do estado de São Paulo mantém a fase de transição do plano São Paulo até o dia 31 de maio Porém, a partir do dia 1º de junho inicia a nova fase do plano com a ampliação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e também com o aumento da testagem Portanto, até o dia 31 de maio vamos manter a atual fase de transição do plano São Paulo com o funcionamento das atividades até as 21 horas com as mesmas limitações que estão em vigor Porém, a partir do dia 1º de junho entraremos em uma nova fase do plano São Paulo com a ampliação do horário de funcionamento das atividades econômicas até as 22 horas e 60% de ocupação dos locais Vamos também iniciar no dia 1º de junho um amplo programa de testagem rápida de pessoas sintomáticas nos municípios em todo o estado de São Paulo E Paraguaçu Paulista está com 100% dos leitos de UTI-Covid ocupados com pacientes do município A cidade registra ainda 173 casos ativos e 197 casos suspeitos da doença O boletim epidemiológico divulgado na tarde desta quarta-feira mostra que o município de Paraguaçu Paulista tem 2.925 pessoas que já se contaminaram com a Covid-19 Dessas pessoas 2.681 estão recuperadas 18 continuam internadas 9 em leito clínico 9 na UTI-Covid 155 estão em isolamento domiciliar e o município tem 71 óbitos desde o início da pandemia Já o número de casos suspeitos de acordo com o boletim é de 197 193 estão em isolamento domiciliar 2 internados em leito clínico 1 na UTI-Covid e 1 óbito suspeito A taxa de ocupação de leitos da UTI-Covid é de 100% sendo 10 leitos utilizados todos por pacientes de Paraguaçu Paulista E está terminando aqui mais uma edição do TV Paraguaçu Notícias voltamos amanhã com mais informações de Paraguaçu e região Não se esqueça de acessar o site tvparaguaçu.com.br de ficar ligado nas nossas redes sociais no Facebook Youtube, Twitter e Instagram e agora também em podcast Uma boa noite Boa noite e até amanhã Boa noite